oferecimento dash by games a melhor compra jogos consoles e acessórios pelo melhor preço para todo o brasil ligue como inscrito for game show e ganhe desconto bem vindos a mais um vídeo da série fica a dica que é uma série de vídeos aqui no meu canal onde eu dou dicas muito legais para os jogadores ea parada é a seguinte galera preste atenção está sendo dada o várias 15 pra beta que começa amanhã no dia 15 de maio do black gold online que é um mmo feito pelas neil games que é a mesma empresa do age of wushu e é um mmo tipo steampunk neo vitoriano aonde você tem batalhas de tecnologia de mecas contra magia então você pilota mecas que são robôs gigantes você pilota dragões é um jogo no estilo steampunk e bem inovador eu acho bem legal dizem que tem combate de ação não sei ainda não testei mas eu quero testar ok o link aqui você tem que se cadastrar na mmorpg ok nesse site aqui para poder ter o pegar sua aqui ainda faltam em média 1500 15 para acabar aqui quando você se cadastra você recebe a sua aqui eu tô mostrando a minha porque eu já usei então não tem problema nenhum mostrar ok aqui você tem um link do site para você se cadastrar e o link para ativar ok você fazendo isso você vem para o site deles aonde você tem que se cadastrar no site deles aqui beleza é isso fala bastante coisa sobre o jogo é black gold junto de bless e black desert são três e meios orientais que eu tô esperando aí bastante tempo para testar e parece que eu vou poder testar em breve aí quem sabe amanhã o black gold você se cadastra no site deles uma vez cadastrado clica no link aí para poder ativar a conta com aqui que você recebeu e aí você vai para vir para uma página que essa aqui para fazer o download que são 10 gigas tá 10 gigas aí é a dica para vocês poderem baixar o closer de beta ganhar uma aqui do closer de beta do black gold online corra agora para tentar pegar a sua tem 1500 ainda enquanto estou fazendo esse vídeo se você tá vendo esse vídeo no futuro provavelmente acabou só lamento por isso que eu sempre falo fiquem ligados no canal for game show e for mml show para as novidades que sempre pode ter uma novidade aí que quem correr primeiro vai ganhar ou que é você me siga nas redes sociais twitter e no facebook também para ficar ligado nas novidades que eu sempre possa essas novidades lá também e em breve galera eu vou fazer um serviço de peiton do meu canal e os que assinarem o meu canal eu vou tentar pegar 15 extras e essas quis pelo menos uma duas três o que eu consegui eu vou é sortear os assinantes do canal peiton é isso é uma novidade que eu vou lançar em breve aqui no canal fiquem ligados nisso é isso e grato pela audiência e aí não se esqueça de deixar um comentário e se inscrever no canal e avaliar o vídeo para dar uma ajuda se você também quiser ajudar realmente tem um link para doações na descrição do vídeo qualquer quantia ajuda muito e muito grato para as pessoas que já doaram isso realmente ajuda muito o canal também me sigam no twitter e no facebook para ficar ligados nas novidades e também no tweet tv aonde eu faço as minhas lives links todos estão na descrição do vídeo muito grato por terem assistido bem junto a todos e que a força que esteja com vocês eu amo esse trabalho eu amo esse trabalho